Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Agora não vai ser exercício, vai ser teoria. Estava ficando pano com o meu chave. Vai ser teoria. Uma teoria que talvez nos ajude lá nos exercícios. Então vamos lá. Se vocês me perguntaram, o máximo, eu posso afirmar sempre isso daqui, por exemplo? Ou, se aqui for 2, aqui também vai ser 2. Se aqui for 5, aqui também vai ser 5. Posso afirmar isso sempre? Se aqui for 0, aqui vai ser 0. Então, cuidado. Isso aqui é uma condição que a banca dá. Então isso aqui é o que temos. Isso aqui é a banca te dá. Isso aqui é uma condição. E ela vai perguntar para determinada função f de x, para qual x isso vai funcionar. Então vamos pegar um caso simples. A banca nos deu assim. f de x é 2x mais 2. Certo? A banca pergunta. Isso aqui, essa condição é verdadeira para essa função? Então o que se faz? Se faz uma tabelinha, colocando x, vai precisar do x. x mais 1, vai precisar do x mais 1. A função no ponto x e a função no ponto x mais 1. Certo? Vai precisar de tudo isso. x, x mais 1, a função no ponto x e a função no x mais 1. Ah, mas quem é o x? x de chuta, lembra disso? x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloca valores quaisquer. Vamos lá. Quem é x mais 1? Menos 2 mais 1, que vira menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, nessa coluna é só aquela primeira coluna somada a 1. Agora a primeira coisa, vamos achar a função no ponto x. Se eu colocar o x sendo menos 2 aqui, quanto fica? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Se eu colocar o menos 1 aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Se eu colocar o valor 0, 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Se eu colocar o valor 1, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Se eu colocar o valor 2, 2 mais 2, 2, desculpa, 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Certo? Então o f neste ponto dá menos 2, 0, 2, 4, 6. Vamos ver quanto dá a função no ponto x mais 1. Então agora vamos nos preocupar com isso daqui. Se for menos 1, fica 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Se for 0, 2 vezes 0, mais 2, 2 mesmo. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, uma linha para cima. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Aqui é 6, aqui é 8. Certo? Então veja, nessa coluna, eu estou pegando esses valores e colocando aqui. Nessa coluna, eu pego esses valores e coloco aqui. Certo? Ok? Ok. Agora vem a pergunta. Qual é a grande birutice por trás disso? A banca disse que esta função, nesse ponto, será igual à função nesse ponto mais a f de 1. Quem é f de 1? Então a f no ponto 1 é 4. Quando o x é 1, a função dá 4. Vamos ver se funciona. Menos 2 mais 4, teria que dar 2 positivo. 0 mais 4, teria que dar 4. 2 mais 4, teria que dar 6. 4 mais 4, teria que dar 8. 6 mais 4, teria que dar 10. Então não funciona. Essa função não funciona. Nesse caso. Claro para todos? Sim. Então dizer que f de x mais 1, que está aqui, é a mesma coisa que f de x, que está aqui, mais f de 1 sempre? Mentira. Menos 2 mais 4, dá 2 positivo, e não 0. Certo? 0 mais 4, dá 4, e não 2. Então isso aqui está furado. Não funciona. Agora eu vou contar um segredo. E se aqui fosse f de 0? Será que funciona? Vamos ver. Então agora não é mais o f de 1. Agora estamos preocupados com f de 0. f de 0 para nós é 2. Então estamos preocupados com esse valor aqui. Vamos ver. Temos que somar f de x, ou seja, essa coluna, sempre com esse valor. Menos 2 mais 2, 0. Esse bateu. 0 mais 2, 2. Esse bateu. 2 mais 2, 4. Esse bateu. 4 mais 2, 6. Esse bateu. 6 mais 2, 8. Esse bateu. Então cuidem. A função, esta função aqui no ponto x mais 1, vai ser igual a função no ponto x, mais a função no ponto 0. Então veja, a função no ponto x mais 1, seja isso quanto for. Então veja, se aqui é 3, aqui é 4. Se aqui é menos 1, aqui é 0. Sempre 1 a mais. Se aqui é 2, aqui é 3. Então veja, se aqui é menos 2, aqui é menos 1. Certo? Se aqui é menos 1, aqui é 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Se aqui é 0, aqui dá 1. Se aqui é 1, aqui dá 2, assim por diante. Certo? Então essa condição, só se verifica, quando, agora eu vou contar o seguinte, quando aqui for f de 0. Então não é porque, que não posso dizer que genericamente, x mais n será a função no ponto x, mas funciona... Não, não dá para afirmar isso. Eu não posso sair afirmando isso do nada, sem saber quem é a função. Então cuidem. Isso aqui não é verdade absoluta. Não é uma regra. Nem isso daqui. Isso aqui também não é regra. Só funciona para esta função. Ou, agora vem a parte boa. Você sabe que função de primeiro grau é ax mais b. Certo? Como está aqui. Mas essa condição, f de x mais 1, é f de x mais f de 0, só vai funcionar se o a for igual ao b. Ou seja, ax mais a, como é o caso aqui. 2 e 2. 4 e 4. 1 e 1. Entendeu? Se for 2 e 3, não vai funcionar essa fórmula. Então cuidem. Não dá para sair dizendo que a função no ponto x mais n é igual à função do x mais a função do n. Não funciona. Não é uma lei. Isso aqui também não é uma lei genérica. Isso aqui só funciona, vou dizer bem claro, só funciona quando nós tivermos uma função de primeiro grau desse jeito, onde esse é igual a esse, menos 2x menos 2, ou 4x mais 4. E aqui for 0. Claro para todos? Aqui é x mais 1 e aqui é 0. Então não é uma lei que diz isso, que é sempre cuidado com essas pegadinhas do vestibular e do ENEM. Certo? Dá uma descansada porque agora eu vou, mas não volto. Daqui a pouco você vai ir lá na sala 27 do Positivo, quebrando a cabeça dos senhores com mais um tópico bem divertido. Grande abraço, eu vou, mas não volto. Fui! Tchau! 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 Tchau!